Olá pessoal do YouTube, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rusca. E eu quero convidar você a deixar uns likes aí para mim, tá? Se inscrever em meu canal, me ajudar, assista meu vídeo, tá? Tem mais de 500 vídeos aí no canal, busca aí que você vai encontrar de tudo aí no meu canal. Aí eu estou consertando tapete, consertando sofá, eu estou fazendo de tudo, criação de peixe, plantação de alface, tudo que você imaginar tem aí no canal, tá? Então, vê aí e assista esse vídeo comigo e vem aprender a fazer hoje comigo um arranjo bem bacana, tá? Se inscreva no meu canal, deixa uns likes aí, seja membro aí para me ajudar, tá bom pessoal? Então, por hoje a gente vai fazer um arranjo de mini girassol. Você pode fazer grande, você pode fazer pequeno, tudo da mesma forma, tá? Você não precisa fazer de petra, assim, de petra por petra. Eu até andei fazendo algumas de petra, mas não gostei não, achei melhor assim, achei mais fácil assim também. E a minha mão está tudo cheio de cola aqui, ó, não repara não, olha a situação que está. Mas é porque eu não posso lavar enquanto não ensinar aqui para vocês que eu vou sujar de novo, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o arranjo de hoje, que nós vamos fazer. Ó, esse é o arranjo de hoje, ó. O que vocês acham? Tá bonito? Ó. Tá caindo tudo aqui? Eu coloquei esses dois aqui, mas esses dois não é daqui não, mas eu coloquei para dar mais um charme aqui. E coloquei essa para eu poder mostrar para vocês o modelinho dela diferente dessa daqui, tá bom? Aí, ó. Olha que legal, pessoal. Ó. Tá bacana, não tá? Então, esses aqui, pessoal, esses aqui, dá para você fazer no EVA também, tá? Só que esses eu não fiz no EVA, esses aqui eu tinha aí, em arranjo, assim, em outros arranjos. Esses aqui também, tá? Dá para você fazer tudo em EVA. Mas aí você pode comprar esses complementos aqui e montar seu arranjo, ó. Vai ficar muito chique, ó, né? Porque no EVA você tem que ter um arame apropriado e eu não tenho, tá? Eu sei fazer esse aqui, já fiz vários. Mas não tem, eu estou sem o arame, entendeu? Meu arame acabou. Então, fica bem bacana, fica parecido com esse, tá? Bem parecido mesmo. Mas fica muito legal, né, pessoal? Olha, vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele aqui atrás de mim, né? Se não eu bato o braço nele aqui e já já ele cai lá no chão. Então, depois eu vou mostrar para vocês o jeito que... Tá vendo, tá vendo? Dessas flores aqui, tá? Então, o que você vai precisar? Olha, como é mini girassol, se fosse um girassol grande, né? Você pode fazer assim, ó, desse tamanho. Você pode fazer grandão assim, ó, bem grandão. Eu fiz vários grandão. Mas eu vou mostrar não porque é para a igreja, tá? Então, aí, desse tamanho aqui eu fiz e fiz também os pequenininhos assim, esse daqui, ó, né, ó. Dá para você fazer margarida também, desse mesmo tipo ali, tá? Desse mesmo, até a folha. A folha, pessoal, eu não achei ela aqui, o moldezinho dela sumiu. Estava aqui, mas sumiu, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a folha legítima, a linha já pronta. E aí, você sabe como fazer. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de EVA amarelo. Você vai precisar de EVA. Esse aqui, você compra só uma folha, porque para você fazer um arranjo, sobra muito, tá? Eu fiz muito, muito girassol, porque nos grandes eu dou duas voltas. E no pequeno eu só dou uma volta. Então, é bem pouquinho que gasta, né? E você vai precisar do marrom. Joga esse verde aqui. E você vai precisar do verde. Aí, no marrom, você tira uma tirinha assim, ó. Uma tirinha assim, tá? Tá tudo tortinha ela, né? Vamos pegar uma tirinha melhor. Vou ficar de pé, tá, pessoal? Vou mostrar só a mesa aqui agora para vocês, tá bom? Então, eu vou pegar essa tesoura aqui, ó. Se você não tiver essa tesoura, você faz picotadinha assim, ó. Faz picotadinha assim, desse jeito, ó. Tá vendo? Faz picotadinha assim. Igual eu vou fazer aqui para mostrar. Ó, assim, ó. Eu peguei essa tira aqui, ó. Cortei ela no meio. Já vou fazer aqui, porque eu já mostro. Ó. Depois eu corto ela no meio de novo. Isso aqui é a largura do EVA, tá? O comprimento do EVA. Aí eu vou pegar ela, vou botar ela aqui assim, ó. E vou picotar ela todinha assim, ó. Ó. Como a minha já está pronta, então eu não vou mais fazer. Porque a minha é bem estreitinha, ó. Você pode fazer... Se você for fazer o mini, é esse aqui. Se você for fazer esse, é esse aqui. Então, você vai acrescentando, aumentando a largura das suas tirinhas, conforme o tamanho do seu girassol, tá? Então, é isso aí. Você vai fazendo. Se você não tiver a tesoura para picotar o marrom, você faz igual você faz nesse daqui. Acho que deu para entender, né? Então, deixa isso aqui separado. Agora eu vou pegar aqui. Vou tirar uma tirinha aqui. Aqui. Acho que deu. Deixa eu ver o tamanho. Aí você vai fazer assim, ó. Com ela, tá? Ó. Vai fazer assim. Aí você vai pegar um arame. Vai dobrar o arame, a ponta do arame, com alicate. E aí está vendo, amor? Vai fazer assim, ó. Ó. Aí você vai pegar a cola. Vai colocar ela aqui assim. Vai passar a cola, que eu não vou fazer, porque o meu já está pronto, tá? Ó. Aí você vai enrolar aqui, ó. Com a cola, ó. Vai enrolar todo. Ó. Não vou fazer, senão demora muito. Tá? Aí você colou aqui, ele vai ficar assim, ó. Aí você vai pegar essa tirinha aqui. E vai colar ela assim, ó. Ó. Entendeu? Aí ela vai ficar dessa forma assim, ó. O meu já está aqui coladinho, ó. Para não perder tempo, tá? Aí você vai... Aí você reserva aqui. Aí você vai pegar o amarelo. Você vai pegar essa fita aqui, ó. Essa fita, ela está novinha, tá? Ou pode ser essa fita, ou pode ser outra coisa que tenha a mesma... É, que seja o mesmo tamanho desse, tá? Deixa eu ver quanto é que tem. Ó. 9 por 9, tá? 9 por 9. Mas você pode escolher o tamanho que você quiser. O meu, na verdade, o que eu vou fazer agora... Deixa eu ver quanto tem aqui, depois de prontinha. Tem 7,5. 7,5 por 7,5. Não. É. 7,5... 8 por 8. 8 por 8. Então, aí você vai pegar... Para ela, vai colocar assim. Eu só vou mostrar para vocês com essa grande aqui, mas eu vou fazer a pequena. Você vai pegar a caneta, um lápis ou um palito de churrasco. Eu já prefiro fazer com a caneta que é para você ver, tá? Mas não faz assim no seu arranjo não, senão depois fica ruim. Aí você recorta. Então, agora nós vamos fazer a folha primeiro, porque daí nós vamos esquentar no ferro. Então, daí a gente já faz tudo de uma vez, tá? Mas primeiro eu vou picotar essa aqui. Então, você vai pegar isso aqui e fazer assim. De qualquer tamanho que você for fazer, tá? Ó. Você vai fazer assim. E vai fazer assim. Aí você vem... Deixa eu fechar ela para eu saber. Porque aqui você não pode chegar até aqui não, que dá problema, tá? Ih, essa tesoura está meio esquisita. Minha tesoura está tudo suja, pessoal. Porque eu estou a semana inteira trabalhando aqui com ela. Virou uma baderna aqui em casa. Muitas flores de girassol eu fiz. Ó. Então, você não chega até o final não, tá? Ó. Você deixa um espaço. Aí, ó. Tá vendo? Aí você vira aqui. Junta as duas pontinhas. Corta. Aqui a mesma coisa. Aí aqui, você vem e divide certinho aí, tá? Porque eu não consigo dividir isso muito certinho não, tá? Ó. Divide em três, ó. Isso aqui é a flor do girassol. Eu tenho, eu já tenho aí na, no canal aí ensinando a fazer girassol, tá, pessoal? Mas esse aqui, mas é o grande. Esse aqui é o mini, tá? Esse é um arranjo. Aquele lá é um, é só duas flores. Aí você vem arredondando aqui, ó. O que está lá no canal é só duas flores bem grande para centro de mesa ou para peso de porta, sabe? E agora esse aqui, não. Esse aqui é um arranjo mesmo de mini girassol. Aí você fala, ah, Caio, mas isso aí todo mundo sabe fazer. Ah, melhor para você. Se você já sabe fazer, tá bom. Mas eu tenho que ter aí no canal, então eu estou te ensinando aqui. Às vezes tem muita gente aí que não sabe, né? A maioria sabe. Dá muito trabalho? Dá nada, é gostoso. Você só não pode ter outro serviço para fazer que você fica doidinha. Que nem eu aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cuidar das plantas. A sorte que eu estou sem peixe agora. Se não, eu tinha que cuidar dos peixes também. E é assim, né? Lava e passa. A sorte que o meu marido cozinha, me ajuda bastante. Então aí dá. Mas se você tiver bastante serviço para fazer, aí complica. Porque daí você fica trabalhando, pensando no serviço, você fica doidinha. Olha, então aqui está aqui. Então eu vou aproveitar e cortar a folha logo. Porque daí a gente, eu poderia fazer assim, ó. Com essa folha aqui. Mas eu vou fazer a olho. Vou pegar aqui. Uma parte aqui do EVA. Assim, ó. Vou dobrar aqui. E vou fazer assim, bem a olho, tá? Isso aqui é para essa maiorzinha, tá, pessoal? Mas você pode fazer menor. Deixa eu diminuir um pouco ela aqui, porque ela está muito grande. Aí ela vai ficar assim, né? Ó. Aí você vai pegar e vai fazer assim, ó. Vai para lá. E vem. Fazer uns bicos nela aqui, ó. Igual a girassol é assim, né? Aí ela vai ficar assim. Aí você arruma aqui esses negocinhos aqui, ó. Que fica bem feio. Isso aqui é só uma instruçãozinha, porque a maioria aí já sabe. É para você ver como fica bonito o arranjo. Aí você vai pegar o palito de churrasco e vai riscar ela. Riscar assim, ó. Primeiro você risca aqui. Você vai fazendo as nervuras da folha, tá? Já ensinei tudo isso aí no canal, já. Ó. Você faz dos dois lados, tá? Vou fazer só de um, porque eu só vou mostrar aqui. Aí você faz assim com ele, ó. É. Né? Agora nós vamos para o ferro. Vamos para o ferro. Agora. Aí você vai pegar um arame aqui, ó. Tá? Depois eu explico aqui para você como é que eu faço. Mostro para você como é que eu faço. Primeiro eu vou para o ferro. Digamos que eu tivesse feito essa... Esse cortadinho aqui também, né? Porque você tem que dar uma esquentadinha nele no ferro. Que é para ele abrir, tá? Senão ele fica muito fechadão. Então eu só vou fazer uma simulação aqui para vocês. Então esses três aqui, tá? Ah, e a sépula. A sépula também. Ó, a minha sépula já está pronta aqui, ó. Mas eu vou mostrar para vocês. É essa aqui, ó. Que é a sépula. Aí no Google tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá? Aí você põe em cima do EVA, risca. E depois você vai fazendo assim, esquentando assim. Ó, eu vou mostrar. Eu vou fazer uma aqui para você ver. Uma simulação aqui. Só que demora, né? Tem que ser tudo correndo, porque não pode ser vídeo longo. Mas como é que eu vou fazer essas coisas correndo? Não dá, né? Então vocês têm a paciência aí. Quem tiver interesse de fazer, assiste tudinho. E se tiver alguma pergunta, só perguntar aí que eu respondo, tá? Deixa aí nos comentários aí. Deixa aí, pessoal, nos comentários falando. O que é que você achou desse girassol? Desse arranjo, tá? Você fala para mim? Quero mandar aqui um abraço para algumas que eu lembro, tá, pessoal? Só as que eu lembro aqui. Porque tem muitas, muita gente que eu amo de paixão aí. Mas que no momento eu não estou lembrando agora. Quero mandar um abraço para a Elenita, Elenita Fátima. Quero mandar um abraço para Socorro Nassá. Quero mandar um abraço para Ramonita Crochê. Prit Crochê. Fátima Plantas e Variedades. Irmã Socorro. Quem mais? Quero mandar para Zeli. Quero mandar para a Eliette. E conforme eu vou lembrando, no meio do vídeo eu vou falando, tá? Então vamos lá esquentar, né? Já era para ter esquentado o ferro. Então aqui, ó, vou sentar aqui e vou ver se dá para ver aí. Ver se dá para mostrar aqui o ferro. O ferro está sujo já, porque eu fiz muita coisa já. Então está sujo. Deixa eu pegar aqui o... Então eu vou passar no ferro a folha, só para vocês terem uma ideia, tá? Ah, e outra. Eu preciso de dois dessa, tá? De duas dessa aqui para fazer o ira-sol de duas, tá? Então essa daqui eu só faço assim, só. Quer ver? Eu só dou uma esquentadinha assim só. Quando ela começa a querer... Aí eu já tiro, tá? Aí eu abro ela assim bem abertinha. Eu faço isso com as duas, tá, pessoal? Com duas pétalas. Olha lá. Pronto. Agora essa daqui eu vou fazer assim, ó. Aí você vai ajeitando ela. Olha como ela fica, ó. Olha como ela fica bonita. Aí, pessoal, depois eu vou explicar para vocês como é que eu faço. Eu pinto ela, eu tijo ela, tá? Porque eu não gosto dessa cor, tá? Mas se você gostar dessa cor, você pode deixar essa cor mesmo. Essa daqui... Também... Você também pode riscar elas, tá? Você pode riscar assim. Não vai resolver muita coisa, mas fica mais... É só para fazer um charminho mais, assim, ó. Riscada, né? Aí eu vou pegar aqui, ó. Na hora que ela dá uma amolecida, eu faço isso, ó. E seguro, senão ela volta. É que a gente risca, depois que a gente risca aqui, que esquenta, o risco some. Mas na hora que você pinta, ele aparece. Pode voltar lá. Então, aí ele fica assim, desse jeito, tá? Ó. Então, então... Ah, essa aqui. Essa aqui também você vai fazer só assim, só, ó. Ó. E daí você dá uma bagunçada nela, assim, ó. Tá? Você esquenta ela assim, dá uma bagunçadinha. Mas não dá muita bagunça, não. Só um pouquinho. Ó. Aí. Tá? Aí. Tá. Então, vamos lá. Traz aqui a lua. Vamos lá. Então, como o meu jantar... Ah, eu vou ensinar a pintar, né? Tingir. Dá esse papel branco ali. Ó, porque que minha mão nunca fica limpa. Né? Se você quiser tingir o seu EVA, você pode tingir. Se você não quiser, você fala... Ah, eu não quero. Eu não quero deixar dessa cor. Então, você deixa dessa cor, tá? Não precisa tingir, não. Eu só vou mostrar como é que eu faço. Porque daí eu tingo tudinho, assim, essas viradinhas. Assim, tudo, ó. Ó. Pra não ficar aparecendo. Porque daí o EVA... Dependendo do EVA... Ó. Aí eu pintei... Assim, ó. Eu vou na... Ó. Eu vou no rumo da planta, ó. Da folha, ó. Só tô dando uma... Demonstração aqui pra vocês só, tá? Porque se você tingir antes de passar no ferro, aí gruda. Porque isso aqui é tinta de tecido, tá? Agora, se você for passar tinta EVA, aí PVA, aí não tem problema, tá? Se for tinta PVA, não tem problema. Mas se for... Essa aqui é tinta de tecido, tá? Eu vou falar a cor pra você. Eu não sei que cor é essa que tá aqui no... Que tá aqui no EVA, mas ela é... Essa cor aqui é verde pântano. Mas o EVA não sei que cor que é não, tá? Então aí passei aqui. Aí eu vou pegar esse arame aqui, ó. Né? Que barulho é esse? Chuveiro? A vizinha aqui do lado aqui tá... Liga o chuveiro, você acredita que dá pra escutar daqui? Aí eu corto aqui... Aí eu corto aqui... Aí eu pego a cola, pessoal, e passo no arame, tá? Ó... Passa a cola no arame. E daí eu ponho aqui em cima. Ó... Aí fica assim, ó. Tá? As minhas já estão aqui todas as duas prontas. Eu vou precisar de duas pra cada flor. Se você quiser fazer duas grandes e uma ou duas pequenas, pro mesmo galho, pro mesmo galhinho, você pode fazer. Quer ver? Eu vou mostrar o galhinho aqui. É... É... Pronto pra você ver. Ó... Já tá sujinho. Ó... Como ele ficou, ó. Olha. Tá? E ficou assim, ó. Aí você quiser fazer assim, uma pequenininha aqui, ou duas pequenininhas e depois descer um pouco mais pra baixo, mais grande, você pode. Aí ela fica todinha assim, ó. Toda prontinha, né? Ó. Ó lá. Tá, então agora vamos montar a nossa flor. Então aqui, já tá prontinho, já ensinei pra vocês como faz, né? Porque aqui fica bem caroçudinho por causa da tesoura, né? Mas se não tiver a tesoura, pode fazer desse jeito aqui mesmo que eu ensinei pra você, ó. Tá? Pode fazer que dá na mesma também. Não precisa ter essa tesoura, não. Às vezes a pessoa fala, ah, não vou fazer porque eu não tenho material. Não, não faz isso, não. Faz aí as coisas que dá certo, tá? Aí eu passo cola aqui embaixo, ó. Não sei por que, pessoal, essas colas não tá mais colando instantâneo não, sabia? Tem umas que nem colar a cola. Aí eu faço assim, ó. Aí eu passo um pouquinho de cola aqui nesse lado aqui também, ó. E aí eu faço isso aqui, ó. Faço isso aqui e aperto. E aí ele demora pra colar, viu? Demora um montão pra colar. Então, essa tirinha de dentro, pessoal, ó. Essa tirinha aqui que eu mostrei pra vocês, a largura é vocês que decidem, tá? Depende do girassol que vocês vão fazer, tá? Depende do girassol que vocês vão fazer. Se for grandão, aí você põe a largura dessa régua aqui, ó. Se for grandão. Se for médio, metade. E assim por diante. Tá? Aí, agora vamos passar cola pra trás aqui. Vou colocar a próxima. Deixa eu ficar de pé aqui. Ó. Aí eu só ajeito ela aqui de novo, ó. Espera um pouquinho. Agora não dá pra ficar esperando, tá, pessoal? Então, depois eu ajeito ela. Agora não dá. Ah, não. Tem que botar alguma coisa. Agora eu vou colocar a sépala. O lado que eu passei no ferro, eu não passo os dois lados, não. Passo só um. É, o lado que eu passei no ferro da sépala, eu ponho pra dentro, tá? E, aliás, ponho pra fora. Pra ficar bem bonitinho, bem brilhoso. Ó. Tá? Aí depois eu ajeito aqui. Aí, pessoal, tem um porém. Se você já tiver um arame grosso, beleza, você só passa a fita floral aqui agora. Mas no meu caso, como é muito fininha e eu quero que ela fique assim, maleável, olha. Fica parecendo de verdade quando ela é fininha, né? Ó. Ó. Então, aí, eu encapo ela com uma fitinha. Uma fitinha de... Cadê a fitinha, amor? Assim, ó. Olha a largurinha da fita. Eu cortei com estilete. Botei a régua e cortei o estilete, ó. Ó que estreitinha, né? Ó. Aí, eu vou colocar ela aqui assim. Vai dar um trabalho, pessoal, gruda tudo em minha mão. Aqui dá trabalho, viu? Pra mim, que sou meio... Sabe o que é que é? Eu tenho problema ainda na vista. A minha vista, eu vou operar. Por esses dias, eu vou operar. Dia 27 agora, eu vou fazer um pré-operatório. E daí, eu volto pra casa e espero surgir vaga. Você já viu isso na vida? Pois é, é isso aí. Então, aí, você vai fazer isso aqui, ó. Pra enrolar ela todinha aqui. Ó. Pra enrolar todinha. Vou botar mais um pouquinho de cola. Conforme você vai descendo, você vai passando cola. E não estica ela muito não, senão ela arrebenta, tá? É o chuveiro da minha vizinha, esse barulho. Não sei se vocês estão escutando. É que desse lado aqui, mora uma... Tem uma vizinha aqui que é grudada na minha parede. Então, isso aqui não resolve muita coisa, não. Mas dá uma ajudinha aqui no arame. Pra ela não ficar tão fininha. Eu achei que ficou tão bonitinha essa girassol. Que só vou levar pra igreja esse arranjo, tá? Esse arranjo é pra igreja. E agora, eu vou fazer as lembrancinhas. Depois, eu mostro pra vocês. Mas, vou fazer tudo de girassol. Aí, aqui no final, eu coloco uma gota de cola, que é pra ela não descolar. Porque ninguém merece flor descolando, né? Então, aí, agora sim. Agora, eu vou lá e passo a fita, ó. Vamos cortar um pedaço já aqui, porque pra enrolar com ela, fica ruim. Aí, eu ponho aqui, ó. Coloco mais uma gota de cola. Pra não descolar mesmo. É ruim a gente fazer as coisas correndo, né? Muito ruim. Então, quero mandar um beijo pra Vivi Laia. Quero mandar pra Iraci, pro Seu Reginaldo. Quero mandar pro... Ai, eu esqueço o nome daquelas mulheres lá, gente. Sabe por que eu não mando, muitas das vezes? Porque eu não lembro o nome da pessoa. Eu vejo pelo canal. Mas, tem hora que até o canal eu esqueço. Recanto Sossego. Né? Da Lagoana. Quero mandar um abraço pra ela, que ela foi visitar a irmã lá. Falar nisso, eu nem comentei ainda lá no vídeo da irmã. Mas, eu assisti já, tá? Assisti tudinho. E, ela foi lá visitar ela. Nossa, foi muito legal. Bolo que não faltava naquela casa. E, eu aqui, com uma fome danada, trabalhando. Não podia parar pra comer nada. E, vendo aquelas mulheres lá, comendo bolo, ó. Fui. Quase morri de fome. Mas, foi muito bonito o encontro das duas e dos três lá. Fizeram uma festa. Ô, povo alegre da pega. É isso aí, gente. Tem que ser alegre mesmo. Seu Reginaldo é alegre demais. Ele fez uma festa quando ela chegou lá. É a Lagoana. Eu não sei o nome dela lá. Eu esqueço o nome dela. Tá? E, pra Sol, né? Gente, vai lá no canal da Sol. A Sol também faz um... Sol Flores, o nome dela, tá? O canal dela. Ela faz umas flores tão bonitas de EVA. Ela tem forma, sabe? Ela mexe... Ela trabalha com forma. Eu não gosto de trabalhar com forma. Não é que eu não gosto. É que eu não tenho dinheiro pra comprar, né? Mas, pra fazer flor, eu não gosto não mesmo. Agora, pra fazer boneca, essas coisas assim, é bom. A pessoa ter a... A forninha. Então, pessoal. Olha aqui. Ficou assim, né? Então, é isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês... Se inscrevam aí. Deixa um comentário bonito aí. E é aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Você vê que demora, demora. Vai passando o vídeo. Mas, assiste tudo, tá? Pra você comentar depois. Né? Então, é isso. Vamos colocar aqui na... E outra também, viu, pessoal? Se você quiser fazer também pétala por pétala. Por isso que eu coloquei essa aqui. Você pode fazer pétala por pétala. E depois fazer isso assim, tá? Ó. Beleza? Você vai fazer festa. Você não precisa botar caule. Beleza? Olha aí. Cara, enquanto eu vendo um arranjo desse. Esse arranjo aqui, você pode vender ele por 70 reais, tá, pessoal? Tá de graça, né? Mas vale. Já dá pra você... Não dá pra você perder. Olha só que bonito, ó. Ó. Tá? 70 reais um arranjo desse aqui. Dessa flor aí, ó. Pode vender por 70. Esse aqui vai lá pra igreja. Ficou bonito, pessoal? Gostaram aí? Para aí pra mim, o que é que vocês acharam? Ó. Então é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa likes aí pra me ajudar. Um beijo no coração de todos vocês. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.